Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Um solteiro ou solteira pode casar com uma pessoa divorciada? O que a Bíblia diz? O divórcio é permitido por Deus em qualquer circunstância, embora não seja agradável a Deus. Essa não seria a sua vontade. Deus odeia o divórcio, mas é permitido por causa da dureza do coração do homem. Mateus 19, verso 8. A Bíblia não dá todas as respostas em quais os motivos é permitido o novo casamento. Existe uma lacuna, um espaço vago nesta questão do divórcio e segundo casamento. Existem várias perguntas de pessoas em certas situações querendo saber se pode casar novamente ou não. Tem pessoas que se divorciaram quando ainda não eram crente. Digamos que foi no tempo da ignorância e agora veio para o evangelho e muitas vezes com uma família formada. Não seria justo desfazer a família achando que estão em pecado. O desejo de Deus é que o casal permaneça junto enquanto viverem. Porque Deus uniu não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Mas a separação não é pecado porque a relação pode chegar a um ponto insuportável que não seja mais possível reatar a união. Separação de casal literalmente não é pecado. A única permissão específica na Bíblia para um novo casamento após o divórcio é em caso de traição e infidelidade conjugal. Mateus 19, verso 9. Nem todos concordam com essa exceção, mas podemos dizer que literalmente foi isso que Jesus disse. Então alguns não concordam que Jesus permitiu um novo casamento nessa passagem. Mas ele disse que se não for em caso de traição ou de infidelidade conjugal, comete adultério. Veja que ele abriu uma exceção. A não ser por prostituição, porneia, imoralidade sexual. A não ser. Então aqui literalmente Jesus abriu uma exceção. Vamos a outra passagem bíblica. Agora em 1 Coríntios 7, verso 10 e 11. Paulo diz. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. E agora? Então o casal crente, quando se separa, não pode mais se casar. Mas será quais os motivos que Paulo se referiu aqui? Porque tem motivo que não dá mais para reatar a união. Então, a que tipo de situação que Paulo se referiu aqui que a mulher deveria voltar para o marido ou ficar sem casar? Vamos supor que era um homem violento, agressivo. Será se Paulo iria aprovar que a mulher voltasse, pondo sua vida e a vida dos filhos em risco? Veja que tem uma lacuna também nessa questão. Tem um ponto obscuro aqui. Em que tipo de situação que a mulher deveria voltar para o marido? Para apanhar até morrer? Para ser esfaqueado ou para morrer a espada? Então ficou o ponto obscuro aqui nessa questão aqui. Em que situação Paulo se referiu? Uma pessoa solteira. Ela pode se casar com um crente divorciado? A moça solteira e o homem divorciado? O irmão divorciado? É pecado ela casar com esse homem? Ou estaria cometendo fornicação? Literalmente, a Bíblia não tem uma resposta clara sobre isso. Se levar em conta a exceção, a regra de Mateus 19, 9, se o crente divorciado se divorciou por causa de infidelidade conjugal, fica livre. Agora alguns interpretariam assim. Se esse homem se divorciou antes de vir ao Evangelho, antes de conhecer o Evangelho, Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância, conforme Paulo disse. O que se conta é a partir do momento da conversão. Essa é uma linha de interpretação. E a outra, se ele era crente, quando se divorciou, qual foi o motivo? Ela o traiu? A sua ex-esposa o traiu? Não? Então, teria que se reconciliar com o marido. Essa é uma linha de interpretação. Outra exceção que alguns supõem, é num caso onde a pessoa veio para o Evangelho já divorciada. Pessoas que se divorciaram, quando ainda não era crente. Digamos que foi no tempo da ignorância. E agora veio ao Evangelho. Agora, nesse caso, sem uma nova chance, teria que optar entre viver sozinho, para o resto da vida, ou ser salvo. Se alguém não acredita nessas exceções, ele teria que escolher viver sozinho, ou perder a salvação. Mais um ponto obscuro nessa questão. Veja que todos os lugares, onde fala desse assunto, se refere a crentes, a convertidos. Tanto em Mateus 19, que estava falando ali com os judeus, e tanto em Corinto, no Romanos capítulo 7, Paulo disse a igreja, a igreja de Corinto, e a igreja de Roma, no capítulo 7, que fala sobre isso também. A única relação sexual aprovada por Deus, é no casamento. Isso é literal. Hebreus capítulo 13, verso 4, lá diz, Está aqui. Prostituição é imoralidade sexual, relação sexual não aprovada por Deus. Analisando o texto, concluímos que o matrimônio é o casamento, leito sem mácula, é a mancha do pecado, pecado sexual. Prostituição, não se refere aqui apenas a uma mulher, que tem relação a troco de dinheiro, mas no original aqui, que é porneia, se refere a todo tipo de pecado sexual. O casamento é a primeira, e a mais importante instituição humana, criada por Deus aqui na Terra. Antes do casamento, eram duas pessoas, agora passa a ser apenas uma pessoa, uma só carne. Jesus disse, Jesus disse, serão ambos uma carne. A Bíblia diz, serão ambos uma carne. Um mais um, igual a um. Uma só carne também significa, que passarão a ter todas as responsabilidades conjugais. uma só carne, que só pode ser desfeita, ou separada, pela morte de um dos cônjuges. É assim que Deus quer. Gênesis 2, verso 24, lá diz, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Antes do casamento, eram duas. Agora passa a ser uma. Uma só carne, também significa, que passarão a ter todas as responsabilidades conjugais. E não é da vontade de Deus, que este matrimônio seja dissolvido. Eu li num livro, que eu tenho aqui há tempos atrás, que lá diz que o casamento, deve ser igual ao purê de batata. O purê, é a fusão, a mistura, de leite com batata. Depois que misturar, a batata e o leite, não tem como mais separar. Se a pessoa mudar de ideia, e não querer mais fazer o purê, não tem como separar o leite da batata. Não dá mais. E é como o casamento. Um mais um, igual a um. Insolúvel. Não dá mais para separar. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Eu sei que tem várias linhas, tem interpretação. Alguns podem não concordar. Eu citei aqui algumas citações, sem bater o martelo, de forma definitiva aqui. Então é isso aí. Dá um joinha se gostou. para divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima.